Seja bem-vindo a tricentésima, vigésima, quinta aula do curso de funções do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu resolvi este exercício que eu aqui no vestibular da Mackenzie, em São Paulo. E diz o seguinte, os valores de x para os quais o logaritmo de x ao quadrado menos 3 sobre 2x, ou seja, menos 3,5 vezes x na base 5 é menor que 0 são alternativa A, B, C ou D. Quais são os valores de x para os quais esta configuração da inequação, com o sinal sendo menor que 0, é verdadeiro? Bom, antes de responder esta pergunta, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, ou através do Apoia.se ou do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. O primeiro passo para resolver este exercício vai ser o seguinte. Vou aqui aplicar a condição de existência. Perceba, a minha variável x está presente aqui no antilogaritmo, ou no logaritmando, que é o quê? É o coeficiente B de qualquer logaritmo. E a condição de existência aqui diz que B tem que ser maior que 0. Então, o valor de B, que é x ao quadrado menos 3,5x maior, tem que ser maior que 0. Então, aqui eu tenho o quê? Uma inequação de uma função polinomial do segundo grau. E eu vou resolvê-la. Então, vou destacar aqui. Coeficiente A, o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Portanto, tem aqui x ao quadrado positivo, sem nada escrito na frente. Quer dizer o quê? Que esse x ao quadrado vai ser multiplicado por 1. Então, o coeficiente A vale 1. Coeficiente B, o valor que multiplica a variável x, que está elevado ao expoente 1, que é o quê? Menos 3,5. Coeficiente C é aquele número que pertence ao conjunto dos números reais e que não está relacionado a nenhuma variável, não multiplica nem divide. Bom, este coeficiente aqui não existe. Portanto, ele é zero, ele é nulo. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Valor de B elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Menos 3,5 ao quadrado, vai me dar o quê? 9 quartos positivo. Por quê? 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Valor negativo ao quadrado dá positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 0, 0. Então, delta vale 9 quartos. Achei delta, aplico o básico. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por duas vezes o valor de A. Então, tem menos 3,5. Esse sinal negativo representa que tem menos 1, multiplicando o valor de B. Então, menos 1 vezes menos 3,5 dá 3,5 positivo. Raiz quadrada de 9 quartos é o quê? 3,5 é o quê? Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 1, 2. Então, vou ter isso aqui. Então, a primeira raiz vai ser 3,5 mais 3,5. Quando a base é igual a uma fração, eu somo aqui os numeradores. 3 mais 3, 6. Então, eu tenho 6,5. 6 dividido por 2, 3. Perceba, eu tenho esse 2 dividindo. Então, primeira raiz, 3,5 positivo. Segunda raiz, 3,5 menos 3,5. Uma coisa menos ela mesma é 0. Então, 0 dividido por 2, 0. Então, essas aqui são as minhas raízes. Achei as raízes, vou poder fazer o quê? Estudar os sinais. Eu sei que a minha função aqui, a minha inequação polinomial segundo grau, vai ter esta configuração de sinais. Quem assistiu as aulas de estudo de sinais no curso de função polinomial segundo grau, ou de função quadrática, vai saber o porquê disso aqui. Aqui eu vou dar o resumo. Sempre que eu tiver uma função polinomial segundo grau, seja inequação ou não, mas tiver aqui que estudar os sinais de uma função ou inequação polinomial segundo grau, a configuração de sinais, sempre que for esta configuração, que é o quê? Coeficiente A positivo, ou seja, um número maior que zero. Eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver, ó, coeficiente A positivo, duas raízes com valores diferentes, eu vou ter esta configuração de sinais, que é o quê? Qualquer valor de x menor que o valor da minha menor raiz, correspondente em y positivo. Qualquer valor de x que esteja entre os valores das minhas duas raízes, correspondente em y negativo. Qualquer valor de x superior ao valor da minha maior raiz, correspondente em y positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, se eu pegar um x aqui, ó, menor que zero, substituir aqui, eu vou ter um número maior que zero. Bota aqui, ó, menos um. Menos um ao quadrado, um positivo. Menos três meios vezes menos um dá três meios positivo. Então, eu vou ter o quê? Um mais três meios. Eu sei que esse resultado vai ser positivo, maior que zero. Um mais três meios vai dar quanto, ó? Vai dar... Cinco meios. Ou seja... Eu vou ter o quê, ó? x igual a menos um e y igual a cinco meios. Cinco meios é o quê? Dois e meio. Se eu pegar um valor de x que esteja entre zero e três meios, pegar um aqui, ó, vou ter um correspondente em y negativo. Se eu pegar um valor maior que três meios, correspondente em y positivo. É isso que eu estou dizendo. Agora, guarde essa configuração em sinais, porque a gente vai usar mais pra frente. Agora, prosseguindo na resolução, ó. Eu vou destacar a minha equação como um todo. E agora, eu vou igualar ambos os lados da minha equação. Eu tenho que ter, em ambos os lados da minha equação, um logaritmo de mesma base. Perceba, aqui eu tenho base cinco. Então, deste lado, eu também preciso de uma base cinco. Aqui eu tenho zero. Então, eu vou substituir ele, o quê? Por um logaritmo que tem a mesma base aqui, ó, cinco. Mas que o valor seja equivalente a zero. Que é o quê? Logaritmo de um na base cinco. Logaritmo de um em qualquer base é zero. Se vocês assistirem a aula aqui de consequências da definição, eu trato disso aqui, né? Das consequências da definição de logaritmo. E eu explico, ó. Que, por que logaritmo de um em qualquer base é zero. Agora, prosseguindo aqui, ó. Igualei as bases aqui em ambos os lados. Eu posso desprezar e comparar os valores de B de cada logaritmo. Que é o quê, ó. Aqui vale x ao quadrado menos 3,5x. E aqui vale 1. Mas antes de fazer isso, eu tenho que me atentar a esta propriedade. Que é o seguinte, ó. Sempre que a base A for maior que 1, eu tenho que preservar o sentido da minha equação. Se a minha base A aqui fosse menor que 1, por exemplo, fosse 1,5. Eu teria que inverter o sentido do sinal da minha equação. Mas como não é, ó. Eu preservo o sentido do sinal da minha equação na hora de comparar os logaritmandos. Agora, cheguei aqui, ó. x ao quadrado menos 3,5x menor que 1. Pega este 1, passa para este lado da minha equação. Então, vai ficar negativo. Percebo que aqui eu tenho outra inequação polinomial de segundo grau. E eu vou resolvê-la também para estudar os seus sinais e comparar com o sinal deste do antilogaritmo aqui, ó. presente no enunciado, que é o quê? x ao quadrado menos 3,5x. Então, vamos lá, ó. Tem aqui, x ao quadrado menos 3,5x menos 1 menor que 0. Destaque os coeficientes A, B e C. Perceba, aqui o coeficiente C existe, ó. Ele é menos 1. Este aqui é o elemento do conjunto dos números reais que não está relacionado a nenhuma variável. Então, ele existe. Achei os coeficientes? Cálculo delta. Valor de B elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Menos 3,5x ao quadrado? 9 quartos. Menos 4 vezes 1, que é o valor de A, dá o quê? Menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. MMC aqui entre os dois vai ser o próprio 4. Então, ó. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 9, 9. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 9 mais 16, vou ter 25 sobre 4. 25 quartos. Achei o valor de delta? Aplico o básico. Menos o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Como eu disse antes, ó. Este negativo representa que tem menos 1 multiplicando o valor de B. Então, menos 1 vezes menos 3,5 dá 3,5 positivo. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 4, 2. Então, eu vou ter isso aqui. 2 vezes 1, ó. Que é o valor do coeficiente A, dá 2. Então, eu tenho esta configuração. A primeira raiz, portanto, vai ser, ó. 3 meios mais 5 meios, dividido por 2. A base é igual em amplas as frações. Então, eu somo o quê? Os numeradores. Aqui eu tenho a soma. Numerador. Denominador igual. Soma o numerador. 3 mais 5, 8. 8 meios é o quê? 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, a primeira raiz é 2. Segunda raiz. 3 meios menos 5 meios. 3 menos 5, menos 2. Então, menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1 dividido por 2, menos 1. Então, esta aqui é a segunda raiz. Tem as duas raízes? Analise o sinal. Raiz de menor valor, ó. Menos 1,5. Raiz de maior valor, 2. Perceba que esta configuração de sinais é semelhante à da inequação anterior. A única mudança aqui são o quê? Os valores das raízes. Agora, por que a semelhança? O valor do coeficiente A aqui, ó. Também é maior que 0. Então, eu tenho parávola com a concavidade voltada para cima. Possuo duas raízes de valor diferente. Então, ó. Configuração de sinal se mantém. Sempre que eu tiver coeficiente A maior que 0, duas raízes diferentes, a minha inequação é polinomial segundo grau, vai ter esta configuração de sinais. Então, ó. Tem as duas configurações de sinais? Vou fazer o quê? Uma comparação entre elas, uma intersecção. E a intersecção vai ficar assim, ó. Faço aqui na primeira linha, para a primeira inequação. Raiz 0 e 3 meios. Então, ó. 0 e 3 meios. Entre as duas raízes, o sinal negativo, porque é correspondente em y negativo. Antes da raiz de menor valor, correspondente em y positivo, então é sinal positivo. Após a raiz de maior valor, correspondente em y positivo. Perceba que aqui, ó. Tem esses círculos em aberto, não preenchidos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Que as raízes não fazem parte da solução. Elas não farão parte do conjunto verdade aqui. Porque aqui, ó. A inequação, ó. É menor que 0. Para que as raízes pudessem fazer parte da solução, teria que ter um sinal de igualdade aqui, ó. Menor ou igual. Por quê? Porque é nas raízes que as funções zeram. Mas como aqui, ó. Só tem menor, não tem símbolo de igual. Então, as raízes não fazem parte da solução para nenhuma das duas inequações. Então, por isso, ó. Esse círculo aqui, ó. Em aberto. Aberto, aberto. Aberto, aberto aqui. Então, vamos lá, ó. Coloquei na primeira linha a configuração de sinais da primeira inequação. Vem aqui, ó. Na segunda linha, abaixo, coloco para a segunda inequação. Tem aqui, ó. 2 com uma raiz de maior valor. Após ela, correspondente a y positivo. Entre 2 e menos meio, correspondente a y negativo. Antes de menos meio, correspondente a y negativo. Então, agora eu vou fazer o quê? Vou estudar os sinais, ó. Positivo com positivo, positivo. Negativo. Vezes negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido ou multiplicado por positivo, dá na mesma, né? Positivo com positivo, positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. Você faz o estudo de sinais aqui, ó. Você faz a multiplicação entre eles e a sua divisão. Porque dá na mesma, né? Por quê? Sinal positivo vezes sinal positivo, dá positivo. Sinal positivo vezes sinal negativo, dá negativo. Sinal negativo vezes sinal negativo, dá positivo. Sinal positivo vezes sinal negativo, dá negativo. Então, perceba. Ambas as inequações pedem valores menores do que zero. E onde aqui, ó. Eu encontro intervalos. Onde eu tenho valores negativos, ou seja, menores do que zero. Nesses cantos aqui, ó. Em x menor que 2, maior que 3 meios. E x menor que zero, maior que menos meio. Portanto, ó. O conjunto verdade para essa inequação logarítmica é esse aqui, ó. x pertencem aos reais, tal que x tem que ser maior que menos meio e menor que zero. Ou maior que 3 meios e menor que 2. Tendo isso, eu sei que a resposta correta é a alternativa A. Bom, eu espero que tenha sido bem claro aqui na explicação deste exercício. Mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Se vocês gostaram deste canal, inscrevam-se. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.